Proposta de Orçamento Geral do Estado, TINANRI, RUANULO, RECEM LIMA, o montante bilhão Rua PONTO NEM, aprovado IA, Parlamento Nacional. A fim reta na apreciação no debate e a fase de generalidade e não especialidade durante a semana Rua, IA, Parlamento Nacional, a proposta de Orçamento Geral do Estado, TINANRI, RUANULO, RECEM LIMA, o montante bilhão Rua PONTO NEM, IA, Quarta NEM, orçamento refere reta na aprovação IA, final global, o voto a favor RATNULO, RUANULO, 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 RECEM LIMA, a abstenção zero no contra RUANULO, RECEM LIMA, RUANULO, RUANULO, RECEM LIMA, C.F. Governo, Caralhassana Guzmão, agradeço a bancada parlamentar ROTO, neberratou uma apreciação sugestão no critica da proposta do orçamento refere durante o debate neberralou a semana Rua. XARANA MOSS, considera criticas no sugestão IA, foi anuim para o governo atua desempenha no serviço do dia clitão da povo. O RIM, aprova IA, Magna Casa Idené. Ao agradeço-me ao Parlamento, aprovação ao orçamento geral do Estado, no MOSS, renovação do voto da confiança para o governo. Alocuei da denaro, mas permita-me, Excelente Senhora Presidente do Parlamento Nacional, e Sras. e Srs. e Srs. Deputados do SIDA, a tua, a tua, que expressa ao meu agradecimento, não apreço, vai contributos russos e deputados do Soutoto e russos e bancadas parlamentares do Soutoto. debate NB, e todo o Sistir, Rona, não areia, não participa, não se queres início novembro, fula novembro nem, e também o DENCATAC, debatida altamente participativo, não positivo. Permite-me, repete a saída de uma caudeia, e a reunião dos curtos, a apresentação, proposta, orçamentaria, oricita, não fazem? Papa Francisco. Saída, naquedia clio, no mura clio, timor-leste, e a, macané povo, a minha compromisso para o povo, orçamentaria, a minha alohana, a tua povo, eu diria que até, orçamentaria, povo, não é? NUNE, ministro de finanças afirma, governos e serviços de uma caça preparam decreto, lei e execução, NUNE executa orçamento rodíaco. Ministro de finanças, se for atenção, lhe lheu, decreto, decreto, lei e execução, NUNE, não nos tomem em consideração a recomendação, mas, se comissão, se não, se comissão, 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 executar, execução, orçamento geral do Estado, 2025, NUNE, em princípio, a minha alohana, tenta para esforço, para o decreto, lei e execução, NUNE, se comissão, aprova, reconhecer, ministro, e a dezembro, a TUNUNE, e a janeiro, mais, também, que era, se comissão, para a execução, orçamento geral do Estado, 2025, proposta do orçamento geral do Estado, TINANRI, Rua, Ressin, Lima, o valor do dólar americano, bilhão, Rua, ponto, NUNE, aloca, a administração central, região administrativa especial, e que o Cianbeno, no segurança social, despesas, sobre a administração central, bilhão, Rua, Ressin, ou categoria, salário no vencimento, basic token, Atosrat, Riton, Ressin, Lima, bens no serviço, basic token, Atosrat, capital menor, Liutoken, Rua, capital de desenvolvimento, Token, Atosrat, Ressin, proposta, atuir prioridade, Sirenebe, estabeleciona, e a programa governante, destaca, a alocação, recursos, Sirene, para a construção, no manutenção, infraestrutura, expansão, rede, eletricidade, a metem sistema saúde, no educação, no continuo apoio, para a família Sirenebe, vulnerável, Liou, proposta, Orçamento Geral do Estado, TINANRI, Rua, 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 Lima, Nemos, ato, promove o crescimento econômico, de sustentável, no assegura, catec, benefício, sirene, o desenvolvimento, se faz o equitativo, entre cidadão roto. Proposta, Orçamento Geral do Estado, TINANRI, Rua, 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 Límane, Parlamento Nacional, se arruca, para a presidência da República, rodejalo, apreciação, molocalo, promulgação, ou veto, ter constituição, erratil, artigo, ualo, nulo, restring, ualo. Adérez Jiménez, Marito da Costa, Xiamen.